Hallo, hallo, du spetschen! Nós vamos aprender alemão com vocabulário. E o vocabulário vai ser um vocabulário diferentão, hein? A gente vai fazer vocabulário de jardim. A nossa aula se chama im Garten. Im, no e Garten, jardim. Então, vamos aprender vocabulário relacionado ao jardim? Vamos lá? Vamos começar, hein? O jardim, então, eu vou dizer der Garten. É uma palavra masculina, artigo der, der Garten, o jardim. Qual que é o plural de jardim? Bom, as palavras no plural, em alemão, tem sempre o artigo die, né? Sempre. E Garten vai se transformar em Garten. Então, eu vou colocar um umlaut em cima do A, esses dois pontinhos aí. Em alemão, o plural não é sempre feito com S no final. Quase nunca, na verdade, é feito com S no final. Então, a gente vai ter outras formas. A primeira coisa é colocar o artigo die e depois mudar a palavra. Die Garten, os jardins. Vamos ver uma frase. Der Garten ist schön, aber klein. Der Garten, o jardim, ist schön, é bonito, aber klein, mas pequeno. E a grama, como é que eu digo? Grama também é uma palavra masculina, tá? Vai ser der Rasen. Der Rasen é a grama. Uma coisa bem interessante é que o plural de grama é Rasen mesmo. A única diferença é que o artigo vai ter que ser die. Die Rasens é o quê? São as gramas, tá? Então, eu digo der Rasen ist grün. A grama é verde. Geralmente, a gente usa Rasen mesmo já no singular, né? Der Rasen ist grün. A grama é verde. Como em português mesmo, a gente fala mais no singular. E o cortador de grama? Bom, o cortador de grama, eu vou dizer der Rasen mehr. Der Rasen mehr. Esse é o cortador de grama. E o plural é igualzinho. Se eu mudo o artigo de, os cortadores de grama vão ser die Rasen mehr. Então, posso dizer der Rasen mehr ist kaput. O cortador de grama está quebrado. A árvore, eu vou dizer der Baum. Também uma palavra masculina. Baum, árvore. Der Baum, a árvore. O plural vai ser, também sempre, artigo de. E aqui a gente vai ter duas modificações. A gente vai ter o umlaut em cima do A, né? Os dois pontinhos ali em cima do A. E o E no final. Então, vai ficar die Bäume. Die Bäume. Quando eu tenho esse A com dois pontinhos e um O, o som se torna OI, tá? Por isso que no singular eu tenho Baum, mas no plural eu tenho Bäume. Que é a hora que eu coloco esses dois pontinhos, muda tudo. Posso dizer der Baum ist groß. A árvore é grande. O que mais nós vamos ter? Der Busch. Der Busch é o arbusto. E o plural, die Büsche. Die Büsche. Vou ter o umlaut em cima do U e o E no final. Die Büsche, o arbusto. Eu posso dizer der Busch ist vertrocknet. O arbusto está seco. Der Busch ist vertrocknet. O que mais nós vamos ter? Nós vamos ter também a flor. A flor eu vou dizer die Blume. Die Blume é a flor. Die Blume. E o plural de Die Blume é só colocar o N no final, tá? Então vai ficar Die Blumen com N no final. Vai dar as flores. Die Blume ist rot. A flor é vermelha. Como é que eu falo? Sabe aquelas cercas vivas, né? Que a gente tem? Aquela cerca de... Que é como se fossem uns arbustos, né? A gente também chama isso de sebe. A gente diz Die Hacker. Die Hacker. E o plural também com N no final. Die Hacking são as sebes, as cercas vivas. Eu posso dizer... Die Hacker ist zu hoch. Die Hacker, a sebe, ist, é zu. Demais e hoch, alta. Então ela é alta demais. Depois eu vou ter a par. A gente precisa da par para fazer jardinagem. A par eu digo Die Schaufel. Die Schaufel. Die Schaufel. O plural é só colocar ele no final, tá? Die Schaufeln vai ser as passes. Se eu quiser perguntar onde está a par, eu digo como? Wo ist die Schaufel? Wo ist die Schaufel? Onde está a par? E o balde? O balde eu vou dizer Der Eimer. Der Eimer é o balde, uma palavra masculina. Plural, igualzinho, singular. Então eu vou colocar o Die. Die Eimer, os baldes. Então eu posso dizer... Der Eimer steht vor der Tür. Der Eimer, o balde, steht, está, vor, em frente a, Tür, porta. Então o balde está em frente a porta. Uma outra coisa, um outro instrumento importante para jardinagem é o carrinho de mão, né? E o carrinho de mão eu vou dizer Die Schubkarte. Die Schubkarte. Palavra feminina em alemão. Die Schubkarte. O plural vai só eu colocar N no final, tá? Os carrinhos de mão vão ser Die Schubkarte, com N no final. Então eu posso dizer Die Schubkarte ist alt. O carrinho de mão é velho. Die Schubkarte ist alt. Vou repetir agora os vocabulários e você repete logo atrás de mim para você treinar a sua pronúncia. Combinado? Toma o que é só? Der Garten Der Rasen Der Rasenmeer Der Baum Der Busch Die Blume Die Hecke Die Schaufel Der Eimer Die Schubkare Então é isso, minha gente. Fechou. A gente continua as nossas aulas aqui amanhã. Bis morgen. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!